Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal aqui no canal em que eu mostro uns produtos da minha tia e da minha avó também e alguns são do meu avô que eles usam também, que é de Israel e hoje eu vou mostrar todos pra vocês, então vem comigo até a próxima então gente, são esses produtos aqui que eu vou mostrar hoje pra vocês vou começar com esse kit de unhas que ele ele tá explicando aqui que vocês não vão lá me entender mas aqui tá escrito em português e vocês vão ler bem direitinho pra vocês entenderem então, esse kit aqui então, esse aqui esse aqui é pra te remover todas as cutículas essa aqui é a lixa que vem junto e tem aqui cremes para as suas mãos essa aqui é a lixa porcelanato vocês passam nas unhas e as unhas fica assim com esse fica toda brilhante e você que fizer a primeira usada você vai suas unhas se tiver rachadas ou amarelas você vai passar essa parte azul vão passar de 5 a 3 segundos depois a essa daqui é a silva depois a branca gente, quando sua unha não estiver rachada e nem amarela você só passa azul e o branco senão pode deixar sua unha mole vai deixar ficar bem molinha sozinha então, esse foi o primeiro kit para mostrar para vocês então, esse aqui é o esfoliador que você usa no rosto e um dia antes de usar essa lama negra que é a lama negra que eu vou mostrar aqui para vocês então, esse aqui é a lama negra gente, essa parte daqui de cima como vocês perceberam ela dá uma abertura que está um imã dentro e esse imã segue você vai pegar um papelzinho desse e vai enrolar no imã dois papelzinhos desses está bom senão vai pôr o imã e vai estragar o imã então, a parte de baixo aqui você vai abrir e vai estar a lama negra aqui aqui está a lacadinha aqui, gente ela é uma negra já está pouquinha e aqui a paletinha para você passar pegar não pode botar o dedo senão vai ficar ruim aí você pega a paletinha espalha bem de baixo para cima então, gente você vai passar vai esperar um pouquinho secar 20 minutos mais ou menos para fazer o efeito daí você vai botar o imã no papel vai enrolar essas partezinhas e vai deixar a pontinha do imã assim e vai fazer de baixo para cima e ele vai retirando rapidinho o processo que a gente fez então, gente, esse aqui é o sal ele tem 5 minerais 5 minerais, gente e ele é muito bom o que você vai fazer? você vai pegar uma colherzinha de chá uma bem pequenininha vai tirar um pouquinho botar na mão vai molhar um pouco a mão depois botar daí você vai passar em toda a sua mão para deixar bem oleosa a sua mão então, esse aqui é o sal mineral então, esse aqui você vai passar nos braços ele é vitamina C nos braços no colo que é essa parte aqui e o pescoço 3 gotinhas bota assim espalha e vai massageando para fazer o efeito esse aqui é o hidratante de mel e proteína do leite e ele é muito bom também para você botar nos braços nos mesmos locais que o nosso e as mãos também ele serve para hidratar gente, esse aqui é o removidor de maquiagem a gente usava aqueles que é álcool, gente e ele arde muito esse aqui não esse aqui é muito bom ele é a base de minerais de vitaminas e outras coisas muito bom para a sua pele então, vamos para o próximo gente, esse aqui vocês vão fazer a limpeza antes de passar o botox que eu vou mostrar agora para vocês gente, esse aqui é a máscara a máscara terminal esse aqui é o ciro esse aqui é o creme bióxico que já está também muito bom ele tira as marcas de expressões essa linha todinha aqui é um botox preenchimento em todo o rosto onde tiver com rugas e para quem tem o famoso bigode chinês chinês ele preenche todo o rosto primeira aplicação você vai sentir gente porque o rosto incha viu menina isso fica um pouquinho vermelhinho agora a pele fica bem limpinha então o rosto incha porque ele faz um preenchimento ele vai preenchendo o seu rosto essa linha essa linha aqui é maravilhosa gente ela é de israel as israelitas usam muito o pessoal de israel desse lado de lá usa muito esses produtos tudinho aqui esses produtos são todos ótimos menina e como eu disse a lama negra elas usam muito elas tomam banho a lama negra todos devem conhecer o sal mineral vem da marmota sabe gente lá do marmota mesmo lá de israel a lama negra também vem do marmota que eles tiram das papundezas lá né como vocês sabem que vocês veem na televisão aqui que é a lama negra né menina então os produtos aqui todos são ótimos e quando você usar alguns desses você pode comprar esse daqui que é super hiper mega bom e sempre usar sócate que é delicado que ele é bonzinho melhor do que o algodão porque eles tem seus marquinhos aqui e quando você passa é melhor ele é melhor do que o algodão porque o algodão solta fiapo e ele não solta fiapo então ele é bem melhor então gente esse pato do vasinho também tem perfeito então gente esse foi o nosso vídeo espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal botem nos comentários vários outros vídeos para nós fazermos e diversões para a gente fazer aqui no meu canal e essa aqui é a minha tia a pati virtuosa e essa aqui sou eu e a minha sou eu gente e o canal da minha é ovelhinha game o da minha tia pati mulher virtuosa então gente se inscrevam no canal como eu disse dê o seu like aqui embaixo e um beijão e tchau 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 tchau